Mãe, mãe, ninguém está me tomando. O rei acrescenta uma metáfora enigmática, levanta o alto, como alguém apoiando uma carga de juncos contra uma colina. Ficará mais fácil quando chegar a meio, como alguém joirando numa brisa fresca. O sacerdote voltasse para uma princesa assistente, apontando para o sexo dela, a pobre galinha está lá chapinhando excitada. O pênis vai fundo na fenda, com voracidade, a bainha o engole. E a princesa diz ao sacerdote, apontando para o sexo dele, o pobre galo está chapinhando excitado, exatamente como tua grande boca loucoás. O sacerdote, cala-te. Mais uma vez a rainha, ó mãe, mãe, mãe. Ninguém está me tomando. O brahmane supervisor lembrou-a, teu pai e tua mãe uma vez subiram ao topo da árvore. Agora, disse teu pai, vou penetrar. E ele fez penetrar o pênis na fenda profunda, indo para frente e para trás. A rainha, ó mãe, mãe, mãe. Ninguém está me tomando. O sacerdote Otri, voltando-se para uma das outras rainhas. Quando aquela coisa enorme naquela fenda estreita se choca contra a coisa pequena. Os dois grandes lábios se agitam como dois peixinhos numa poça em uma trilha de vacas. A rainha, ó quem for a dirigida, a palavra volta-se para o sacerdote Advario. Se os deuses concedem prazer àquele touro manchado e gotejante, os joelhos erguidos da mulher vão demonstrá-lo tão nitidamente quanto uma verdade diante de seus olhos. E a rainha novamente, o mãe, mãe, mãe. Ninguém está me tomando.